Aplausos E ao lado de outros bravos, funda o Instituto Médio Ítalo-Brasiliano Dante Alighieri. É seu primeiro presidente que recebeu o título de presidente perpétuo. Rodolfo Cresc. Quem vos fala neste instante é o décimo primeiro presidente. O presidente do centenário, eleito pela bondade de seus pares, que em nome da história do colégio, saúda todos os convidados. Alameda Casa Branca, rua Teixoto Gomide, e Alameda Jaú. Nasce o Instituto Médio Dante Alighieri. Oi. Estamos aqui para comemorar os 100 anos do nosso colégio. Um século puxado. Eu já sei ao certo o que é isso, o que esse número representa. Eu tenho só 17 anos. Será? Será que eu tenho só 17 anos? Às vezes, quando ando pelos corredores do colégio, olho para aqueles quadros, olho para aquelas fotos, sinto aquelas paredes tão densas e profundas. Eu olho para aquele pátio e começo a imaginar eu, ali em 1917, por exemplo, a conversar com algumas amigas sobre coisas da época. E, de repente, me vejo a imagem de eu mesma ali, hoje, conversando com as minhas amigas sobre coisas do meu dia. O ontem e o hoje, né? Juntos? Então, falto olhar as fotos. Escuto o corredor vazio. Toco aquelas paredes e me sinto grande, quase como um gigante formado por todas as vozes que aquelas paredes escutaram. Por todos os ecos que aqueles corredores vibraram. Por todos os risos, por todos os chores que se passaram ali, naquele pátio que está agora, vejam, vibrando. E, de alguma forma, eu compreendo que os meus 17 anos viraram 100. O ontem e o hoje, juntos. E o amanhã também, porque, de alguma forma, na amanhã eu também estarei. Estamos aqui para comemorar os 100 anos do nosso corredor. Um, dois, três, viva! Um, dois, três. Um, dois, três, viva! Um, dois, três, viva! Um, dois, três, viva! é inaugurado com a primeira instituição italiária de ensino do Brasil. Extra, extra! O chefe da polícia pelo telefone manda avisar e com alegria você questione para se brincar O chefe da polícia pelo telefone manda avisar e na carioca tem uma boleta para se jogar vai com essa bagunça vai com todo mundo cheiro e troca ai, ai, ai deixa as vagas para trás ao rapaz ai, ai, ai fica triste, céssica vai liberar ai, ai, ai deixa as vagas para trás ao rapaz ai, ai, ai fica triste, céssica vai ser de nós no rumo e a ciência vai senhor, senhor vai liberar senhor, senhor fazer eu at strength por quantosier vaicer vai vaiunes vai jogar num Только que temấu este e amanhã sai ver fazê não vou impedir por quantosier mais vai unrai no prazo Os pais se levantam, os pais se levantam E sempre na polícia, carrega o pau e já vem no celular E na nação, ontem tem um pito por mim Para se jogar, é o meu amor Senhor, Senhor, amanhã Senhor, Senhor, amanhã Senhor, Senhor, amanhã Senhor, Senhor Queridos alunos, cinco horas da manhã Senhor, amanhã Senhor, amanhã Senhor, amanhã Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A MÁQUINA NÃO TRABALHA SOZINHA OLHA A QUALIDADE DESTE TECIDO A CIDADE NO BRASIL PARA AS MÁQUINAS VÃO ISABELLA AMANTOU VAMO A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Atenção ouvintes, está no ar mais um capítulo Z Briga-se pelas sapas Olá Maria Antônia, como você está bonito Não me venha com essa, José, eu venho aqui lhe apresentar sua filha, Carmelo Ai meu Deus Papai, você disse que não ia ter filhos da Carmela O que? Você não contou para ela sobre o nosso caso? Sua fara! Agora nós vamos explorar o próximo capítulo de Vida de Melançadas E agora queridos ouvintes, vamos a mais uma dita da Celana Música Vida de Melançadas Atenção ouvintes, vamos a mais uma dita da Celana Atenção ouvintes, vamos a mais uma dita da Celana Música 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 Por motivos de força maior, foi o que a professora Anitta nos disse Tivemos aulas em inglês no lugar Música 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 Meu caro senhor, não houve emprego, diante da escola, para fixar outros causas puramente da intenção do senhor do trabalho. Ou seja, para atividades contrárias aos interesses nacionais e prejudiciais às causas das nações do mito. É, meus parabéns, né? Mas mesmo assim... Música Música Estou fazendo uma música aqui, vocês podem me ajudar também? Calma! 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 O que está a vitória, o que está a vitória, o que está a vitória. O que está a vitória, o que está a vitória, o que está a vitória. O que está a vitória, o que está a vitória, o que está a vitória. O que está a vitória, o que está a vitória. O que está a vitória, o que está a vitória. 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 Obrigado.